Nesse vídeo eu vou te ensinar como é que você consegue transferir arquivos do iPhone para o Android ou do Android para o Android, de um celular para o outro, sem precisar de um cabo, só utilizando Wi-Fi, tá bem? Eles têm que estar conectados na mesma rede para funcionar e você vai ver como é muito simples. Um dos celulares tem que estar logado nesse site aqui, que eu vou colocar o link na descrição, tá? E aí você vai clicar aqui nesse maisinho e vai aparecer um QR Code. Aí você pode fazer o quê? Ou você manda esse link aqui para esse celular ou você pega esse QR Code aqui e vai fazer a leitura com o seu celular secundário, o segundo, tá? Clica aqui na câmera e faz a leitura aqui do QR Code. Assim que fizer a leitura vai aparecer um botão aqui para você clicar para acessar o link do QR Code. Perfeito? E aí você vai colocar em acessar o web e aí vai abrir o navegador do seu celular. Olha, nesse aqui, nesse aqui de cima, né? Você já pode clicar e voltar e aí você vai ver que tem dois conectados, tá vendo? E aí você decide. Ah, eu quero enviar do iPhone para cá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar. Esse aqui sou eu, aqui esse celular é o verdinho e esse aqui é o amarelinho. Então eu vou clicar aqui, ó. Ah, eu vou clicar no verdinho, fototeca, porque eu quero enviar para esse. E aí eu vou escolher uma foto aqui da minha galeria. Eu vou colocar esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo aqui de 20 segundos, tá? E aí você vai ver que é muito rápido, até vídeos longos para ser enviado também. E assim que você clicar, que ele carregar, vai aparecer aqui a opção, ó, de send, tá? Então assim que carregar, você vai colocar enviar e automaticamente, quando você clicar lá, vai aparecer aqui no seu segundo celular. E aí você vai colocar save. E é só esperar carregar que automaticamente vai ser feita a transferência para cá pela rede. Muito simples. E olha, esse aqui é um iPhone e esse aqui é um Android, tá? Então você consegue transferir com muita velocidade. Perfeito, os dois acabaram de carregar e aí esse aqui já apareceu aqui, download e concluído. Quando eu clicar em abrir, você vai ver que o vídeo que estava lá nesse celular aqui, ó, ele acabou sendo transferido para cá em alta resolução. Então facilita muito caso você queira aí transferir um arquivo do Android para o iPhone ou do iPhone para o Android ou de um celular para o outro. Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, pois eu trago tutoriais práticos que nem esse aqui. Porém eu trago várias outras coisas com o celular. Criação de arte com o celular, arte para o Instagram, como você pode publicar no YouTube com o celular. Várias coisas que eu tento trazer aqui focando tutoriais práticos e didáticos, utilizando a ferramenta que eu mais gosto, que é a ferramenta intuitiva aqui que todo mundo tem na mão, o nosso celular. Um forte abraço e até o próximo vídeo.